Papat, 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 papatonic Papat, papat, papatonic Se você não gosta, a sua notinha gosta DJ DN no beat, acertou miserável Papat, papat, papat Papat, 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 papat O DN só não sai, tem que demorô Que a moleza mastiga a água Desce pra outra tona Sobe pra outra tona Desce pra outra tona Já tem vez a Donês não dá no talento Desce no emprasamento Sobe no emprasamento Desce no emprasamento Só tem 16 e é mó mulherona Na pista não tem vergonha Porra o bagulho tá volado de DNA Desce pra outra tona Papate, papapate, papapate Sabe pra outra tona Desce é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Façando o rive ou manda ela Sei qual é tua intenção As carinha de safada Batendo popoletão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Caio em qualquer papinho Passa pra um bar e parar Pode bar vai ser só colocado Esse é o mandelão dos fluxo É daqui pro mundo, respeita Aí Biel Beats Esse bagulho de chorar De reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida O bagulho é o seguinte Pega a visão O Biel Beats O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Soca no rabetão Soca no rabetão O Biel Beats Que vai me passar oitão O Biel Beats Que vai me passar oitão Soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca com pressão Soca no rabetão O Biel Beats Não reclama não Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Tom soca, soca no rabeto Toca no rabeto Toca no rabeto Toca no rabeto O Biel Beats Que vai me passar oitão O Biel Beats Que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão Soca no rabetão Soca no rabetão Com pressão Esse é o B, é o beat Vai, só tu manda Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dan Marques novamente E o DJ Muka Mais uma noite cedo Me colar pra o esparecer Pensar na vida, refletir Meu Deus, o que pós eu fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Um está com muito, mas pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a baiga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina E a-o-a-o Eu tô pronto com sacada